E os gastos do governo federal para combater os efeitos da pandemia atingiram a marca de 587 bilhões de reais de acordo com o Ministério da Economia A maior parte desses recursos, 321,8 bilhões de reais, foi destinada ao pagamento do auxílio emergencial Com isso, a estimativa do Ministério da Economia é de um déficit de 905,4 bilhões de reais em 2020, o equivalente a 12,4% do PIB, o produto interno bruto que é a soma de todas as riquezas do país Mas de acordo com o secretário especial de Fazenda, Valdir Rodrigues, a crise é transitória Ele reforça que o Brasil precisa avançar na agenda de reformas estruturais, como a administrativa e tributária, para alcançar o equilíbrio das contas públicas A nossa agenda de reformas, ela busca conviver com esse nível de endividamento mais elevado, buscando trazê-lo para um patamar menor, na máxima velocidade possível e no menor tempo possível